No vídeo de hoje eu vou estar passando para vocês 5 dicas, na realidade são 5 pilares para você ter uma vida mais saudável o ano todo. Então me acompanha aí, fique comigo até o final desse vídeo, porque a última dica é a dica mais valiosa. É isso mesmo, fica atento aí, a última dica é a dica mais valiosa. Então me acompanhe, fique comigo até o final desse vídeo, porque depois da vinheta eu vou estar falando para vocês quais são essas dicas que vão fazer uma grande diferença na sua vida. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Wesley e esse aqui é o canal Vida Fitness Oficial. Como eu disse, no vídeo de hoje eu vou estar passando para vocês 5 dicas, na realidade são 5 pilares que vão te ajudar a ter uma vida mais saudável o ano todo. Mas antes de começar esse vídeo, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no meu canal, ativar o sininho das notificações para que o YouTube possa entregar o conteúdo aqui do canal sempre em primeira mão e isso também mostra para o YouTube que o nosso conteúdo aqui, os vídeos do canal está sendo relevante e está sendo importante para você. Com isso ele passa a entregar os vídeos aqui do canal para mais pessoas. Não se esqueça de deixar aquele gostei, porque isso fortalece muito o nosso canal e também compartilhe o vídeo também nas suas redes sociais, com os amigos, com os colegas e com os familiares. Todo final de ano a mesma história. O verão chega e com ele os planos para ter uma vida mais saudável. O resultado? Academia e consultório de nutrição lotados. Porém, estimativas do Conselho Regional de Educação Física apontam que somente 50% dos alunos continuam a prática da atividade física. É preciso prestar bastante atenção. Essa prática, além de ineficiente, não é nada saudável e pode contribuir para gerar o efeito contrário. O estilo de vida e os hábitos diários são fatores determinantes para uma vida mais longa e com qualidade. Por isso, pessoal, é importante viver bem um ano todo e não só no verão. Agora vamos para as 5 dicas, como eu te prometi, e a primeira dela é Inclua a prática esportiva em sua vida. Sabe-se que a atividade física está relacionada à produção de substâncias químicas cerebrais como a endorfina e a serotonina, que aumentam a sensação do bem-estar, mas para isso é preciso se exercitar com regularidade. Não apenas de vez em quando. Um estudo revela que poucos minutos de exercícios realizados em ritmo moderado produzem substâncias químicas cerebrais que estimulam a sensação do bem-estar ou até 12 horas depois. A segunda dica é, pessoal, faça o controle do estresse. O estresse, pessoal, pode gerar inúmeros problemas para sua saúde, que vão desde depressão a doenças cardíacas. O ideal a se fazer é buscar formas de controlar o estresse e investir em atividades relaxantes, como yoga, pilates, meditação. A terceira dica, pessoal, é dormir bem, é fundamental. O sono é fundamental para regular as funções metabólicas e restabelecer as energias gastas no dia. Não dormir o suficiente, em média 7 horas, na maioria para os adultos, diminui a produtividade, leva ao declínio da memória e afeta o seu foco. Estudos mostram que a falta de sono ou a má qualidade dele aumentam chances de doenças crônicas, como as cardiovasculares, que estão diretamente relacionadas à alta mortalidade dos indivíduos no país. Então fica a dica aí, pessoal, dormir é fundamental. Outra dica aí, a quarta, diga adeus ao cigarro. É senso comum que o cigarro é prejudicial à saúde, mas ainda estima que 10% dos brasileiros fumam, mesmo sendo a maior causa prevenível de doenças e mortes prematuras, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Um estudo americano realizado pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos apontou que não fumantes vivem, em média, 10 anos a mais do que aquelas pessoas que fumam. Porém, nem tudo está perdido para os fumantes. O mesmo grupo avaliou que, ao abandonar o hábito até os 40 anos, a chance de morte relacionada pelo tabaco cai até 90%. Agora, a quinta dica, pessoal, e como eu disse, a mais valiosa. Tenha uma alimentação equilibrada. Montar uma alimentação nutricionalmente equilibrada é fundamental para uma boa saúde, além de ajudar a retardar o envelhecimento. A dieta auxilia na manutenção do peso adequado e na melhora da performance física e mental. Programe no domingo o seu cardápio semanal. Caso não tenha tempo de cozinhar todos os dias, prepare sua comida com antecedência e distribua em diversos recipientes para levar na mochila. Inclua aí também, pessoal, uma variedade de nutrientes em sua mamita, como saladas, proteínas, carboidratos e frutas. Então, pessoal, essas foram as 5 dicas valiosas que vocês têm que ter para vocês manterem uma vida saudável o ano todo. Se esse vídeo foi importante para você, compartilha ele aí nas suas redes sociais, envia ele aí para os amigos, para os colegas. E não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe aquele gostei, porque isso fortalece muito o nosso canal. Eu vou ficando por aqui e agradeço a todos que me acompanharem aqui até o final desse vídeo. Eu espero vocês nos próximos vídeos e até mais. Tchau, tchau!